Conheça os resultados do ano Safra 22-23 da Raizen em 3 minutos. Encerramos mais um ano com importantes avanços em nosso propósito de redefinir o futuro da energia. Foi um ano intenso, desafios não faltaram, mas conseguimos novamente entregar expansão em todas as linhas de negócio, mantendo um robusto ciclo de investimento com disciplina de capital. Foram mais de R$ 246 bilhões em faturamento e mais de R$ 15 bilhões de EBITDA consolidado, superando as nossas projeções. Este ano certamente ficará marcado na história da Raizen e eu vou explicar o porquê. Primeiro, já estamos colhendo os frutos da jornada de recuperação da produtividade agrícola. Segundo, nós criamos uma franquia Empower que acessará consumidores em todo o país com energia 100% limpa. O nosso etanol e o nosso açúcar tem chegado cada vez mais para diferentes destinos, ampliando a nossa participação na cadeia de valor e maximizando a rentabilidade. A nossa planta de etanol de segunda geração bateu a marca de mais de 30 milhões de litros produzidos este ano, um recorde absoluto. Estamos com cinco plantas sendo construídas simultaneamente e com uma carteira de demanda contratada que equivale a 4,3 bilhões de euros. Por último, em marketing e serviços, nós fortalecemos a oferta integrada de valor Shell, investindo no relacionamento e na expansão da nossa rede. Vamos agora aos destaques de cada um dos segmentos. Em renováveis e açúcar, em virtude do clima mais seco dos últimos dois anos, tivemos uma safra com menor disponibilidade de cana, o que acabou pressionando os custos pelo efeito da menor diluição. No entanto, conseguimos compensar esses efeitos através da nossa capacidade de precificar melhor tanto o etanol quanto o nosso açúcar. Isso só é possível graças ao posicionamento único da raiz e na indústria, com um portfólio diversificado, certificação dos nossos produtos e acesso a diferentes mercados em escala global. Em açúcar, além da forte expansão dos preços, dobramos o volume de comercialização, aumentando a nossa participação na cadeia de valor e maximizando o retorno em meio a um cenário positivo para a commodity. Em Power, o grande destaque é o crescimento acelerado da nossa base de clientes, com mais de 24 mil consumidores conectados, recebendo a energia 100% limpa da Raizen. Já em Marketing e Serviços Brasil, a despeito do cenário volátil do trimestre e do ano, nós entregamos um resultado acima do projetado, atuando com foco na nossa estratégia de fortalecer o valor da oferta integrada Shell e da relação com a nossa rede de postos. A abertura de lojas Shell Select e Mercados Oxo também avançaram forte no trimestre e os resultados seguem crescentes. Por fim, o Shell Box segue com números animadores de transações e aderência na plataforma dos postos. Nas operações Latam, fechamos um ano de forte crescimento da rede, dos volumes vendidos com recorde em market share de combustíveis e de lubrificantes. Por fim, convido todos a conhecerem a nossa agenda de sustentabilidade e os principais avanços no último ano em nosso portal ESG. Encerramos mais um ano de expansão dos resultados e geração de negócios, com estrutura de capital sólida e níveis adequados de liquidez, mesmo num ciclo intenso de investimentos. Para conferir o nosso desempenho na íntegra, acesse a nossa página de RI. Seguimos juntos e juntas redefinindo o futuro da energia. Acesse o nosso site www.seg.org.br